Diário da Capitã da Testelar 21160.3 Eita, depois da treta que deu aqui a Rainha do Ignoto, meu Deus do céu, deu muito trabalho, deu muito problema. Mas eu vou falar sobre isso no final, porque agora o Roy já me mandou as provas, não, não só as provas, são os esboços das ilustrações, e como eu não posso revelar ainda o livro, eu vou colocar aqui só, depois eu vou colocar aqui nesse espacinho, depois as imagens pra vocês verem, mas eu vou ver aqui agora. Eee, coisa boa. Ai, que nervoso que me dá essas horas de ver as coisas. Ai, que nervoso, sabe que ficou bom? Ah, se quiserem me ajudar a escolher também, eu deixo. Pode falar aí nos comentários qual que vocês gostaram mais. Então vamos lá. Oh, legal. Vocês gostaram? Vamos ver o próximo, o próximo. Legal também. E o terceiro? Nossa, eu tô tentando entender o que que é isso. Então qual que vocês gostaram mais? Mas eu gostei bastante da primeira. Será? Será que vai ser a primeira, a segunda, a terceira? Que eu ainda tenho que entender que tem um bicho na janela? Tem um monte na janela. Pra melhor ler o texto, né? Vamos tentar ler o texto. O terceiro é mais objetivo. Ah, tá. É alguém caminhando na rua. Eu fiquei falando que tem um moço na janela, uma pessoa caminhando na rua. Então tá bom. Ah, talvez tenha alguém na janela olhando. Ah, não. É esse aqui que é o terceiro. Ih, gente. Tá tudo embananado aqui os negócios. Você coloca os anexos e fica tudo embananado. Não, peraí. Vamos ler de novo. É, peraí. Peraí que eu olhei aqui e entendi. É um personagem escrevendo na janela. Falei que tinha uma janela. Tem um trago na janela. E as figuras são os personagens. Ah, agora eu consegui entender. Tá fora de ordem aqui. Se é isso, eu achei legal. É isso também. Esses daqui, ó. Lá dos personagens. Gostei. É, então é isso. Diz aí o que vocês gostaram. Qual gostaram mais. Qual que gostaram menos. Também ajuda eu ter mais ou menos a ideia. Então tá. Vamos à treta agora da Rainha do Ignoto que deu uma treta danada. E até agora eu não consegui resolver esse problema. Eles vieram da gráfica tortos. Eu vou colocar aqui as imagens se eu consegui. É, ficou bastante torto ali. Porque eu fico meia hora centralizando a lombada do livro. Porque cada gráfica tem um tamanho de lombada diferente. Uma coisa doida. Então eu tenho que centralizar cada um direitinho. E a gráfica não se importou com isso. Fez assim de qualquer jeito. Pra ter um desconto, o Dr. Benignos ficou perfeito. Não tenho nada que reclamar do Dr. Benignos. Mas a Rainha do Ignoto veio com todos esses problemas. Eu liguei na gráfica. Eles falaram pra ele estar ok. Não é o suficiente, assim, pra refazer a tiragem. Então eles devolveram dinheiro, pelo menos isso. Então eu consegui o dinheiro de volta. E vou ter que entrar em contato com outras gráficas. Eu já entrei em contato com algumas. Uma delas eu até imprimi. Uma prova, mas eu também não gostei muito. Depois eu faço um vídeo mostrando todas as rainhas. Da Rainha boa até a Rainha torta. Falando quais foram as gráficas. Pra que vocês saibam. Eu vou explicar mais ou menos as coisas que eu gostei. Que eu não gostei. Os probleminhas que apareceram. Eu sou uma pessoa difícil. Eu sou uma pessoa difícil. Eu não sou fácil. Eu sei que a perfeição não tem como atingir. Eu sempre vai ter alguma coisa aqui ou ali nos livros. Mas eu queria pelo menos uma capa centralizada. E agora eu tô aqui com 45 livros. Que eu não sei o que fazer com esses livros. Eu acho que eu vou acabar, sei lá, doando em bibliotecas. Ou alguma coisa assim. Porque eu também não consigo vender um livro que tá ruim. Não tá bom. Por dentro ele tá bom. Mas é a capa que deu problema, né? Aí tentei com outra gráfica. Não deu certo de novo. Vou tentar a terceira. Agora eles ficaram de me enviar os livros. Eu estou comendo mais pelo menos essa gráfica em Campinas. Então quando acabar a pandemia. Eu vou poder ir lá na gráfica ver. E eu levo vocês. Mas eu filmo também. Eu vou filmar dentro da gráfica. Porque eu nunca entrei numa gráfica. Eu não sei como funciona. Deve ser legal. Ai, eu quero ir. Mas tem que esperar acabar a pandemia. Então se eles forem bons. Eu acho que eu vou ficar com eles. E tem mais uma terceira. Uma terceira, quarta, quinta, décima gráfica. Já me perdi nas contas das gráficas. Me indicaram. Falaram que é muito boa essa gráfica. Então eu vou pensar neles. Apesar de ser um pouquinho mais caro. Eu vou pensar um pouquinho nisso. Nossa, teve uma gráfica. Que eles cobraram 220 reais o exemplar. Eu cotei assim 50 exemplares. Que foi o que eu fiz antes. E 220 reais. Deu 11 mil reais no total. Mas está doido. O cara me ligou ainda. Perguntando o que eu achei dos preços. E eu falei. Estou doido. Você está doido. Não usei essa palavra. Eu falei que não tem a mínima condição. Um exemplar custa 220 reais. Para imprimir. Está doido. Eu vou ter que vender isso para quando? 400? Imagina vender a rainha do ignoto por 400 reais. Aliás. Eu paguei 400 reais no ebook. Da rainha do ignoto. Paguei 400 reais em um ebook. Foi. Foi a primeira edição. Que o moço. Lá do Pará. Ele fez a cópia para mim. E mandou a conta de 400 reais. Então está bom. Paguei 400 reais em um ebook. Não. Está bom. Faz parte da editura. Então por enquanto é só. Espero os comentários de vocês. E muito obrigada por assistir até aqui. E fim de transmissão.